Ao falar ou escrever, encadeamos enunciados que juntos formam textos. Os enunciados diferem entre si quanto ao sentido e à estrutura. Toda frase que contém uma ou mais orações com sentido completo formam período. O período simples possui apenas uma oração, chamada oração absoluta. O período composto apresenta duas ou mais orações que podem ser ou não ser autônomas, semântica e gramaticalmente uma da outra. Período composto por coordenação é aquele formado por orações coordenadas, ou seja, orações sintástica e semanticamente independentes entre si. Essas orações, portanto, não funcionam como termos umas das outras, mantendo seu sentido próprio. As orações coordenadas são classificadas de acordo com a relação que estabelecem com as demais orações do período. São chamadas coordenadas assindéticas as orações justapostas, que são aquelas colocadas uma em seguida da outra, sem o uso de qualquer conectivo. São chamadas coordenadas assindéticas as orações que se relacionam por meio de uma conjunção coordenativa. A relação semântica que as conjunções coordenativas estabelecem nos períodos é fator determinante para a classificação das orações coordenadas assindéticas como aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. As orações coordenadas assindéticas as orações coordenadas assindéticas as orações coordenadas assindéticas aditivas estabelecem uma ideia de acréscimo em relação à oração anterior. Elas são introduzidas pelas conjunções coordenativas aditivas, como e, nem e não só, mas também. Conjunções coordenativas adversativas, como mas, entretanto, porém, e contudo, introduzem orações coordenadas assindéticas adversativas. Essas orações estabelecem uma relação semântica de oposição com a oração a que se reportam. As orações coordenadas assindéticas alternativas expressam ideia de alternância ou escolha entre o que expõe e o que é apresentado na oração precedente. Elas são introduzidas por conjunções coordenativas alternativas, como ou, seja, seja e ora, ora. As orações coordenadas assindéticas conclusivas estabelecem relação semântica de conclusão quanto ao que é expresso na oração anterior. Conjunções coordenativas conclusivas, como logo, portanto, então, e assim, estão presentes nessas orações. Pois, porque e que são algumas das conjunções coordenativas explicativas que podem introduzir uma oração coordenada assindética explicativa. Esse tipo de oração explica o que é dito pela outra oração do período. Ela sempre aparece isolada por vírgulas. É preciso observar as relações de sentido estabelecidas entre as orações, pois uma mesma conjunção pode determinar sentidos diferentes. É o caso, por exemplo, da conjunção pois. Ela tem valor explicativo ao introduzir a oração coordenada assindética explicativa, ou valor conclusivo quando vem após um termo da oração a que pertence. Esse deslocamento da conjunção é marcado por vírgulas. As conjunções aditivas e alternativas relacionam termos ou orações equivalentes sintática e semanticamente, auxiliando na clareza do texto e estabelecendo um paralelismo sintático-semântico. As conjunções aditivas e alternativas relacionam ter a oração da oração. Obrigado.